Quando surge o viver de imponente. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E ative o sininho para você receber notificações quando eu fazer um vídeo, uma live, é muito importante. Roda a vinheta DJ! O Mauro Betting, torcedor do Palmeiras, que muitas vezes discorda do Mauro Betting, jornalista, por motivos óbvios. Eu fiquei muito feliz e surpreso com a atuação do Palmeiras contra o Flamengo. E claro, decepcionado por perder, que seria natural, jogando bem, jogando mal, pelo que foi o jogo e pelo que é exatamente pela dinâmica dos pênaltis. Quer dizer, tinha aberto o 3-0, por levar a virada nos pênaltis é sempre dolorido, contra o rival que tem sido um grande rival nos últimos anos, e historicamente é também. Então, doeu, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito orgulhoso da atuação como torcedor do time. Contra o Defesa e Justiça, não. Já era uma vitória boa lá na Argentina, melhor até do que o desempenho do Palmeiras, mas é uma boa vitória contra um bom time, que não é tão conhecido, mas tem feito bons trabalhos, evidentemente, na Argentina e na América do Sul. Afinal, é uma recopa, campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Libertadores, e um time que inclusive deu o treinador ao adversário de hoje do Palmeiras, que é o São Paulo. Claro que o Hernan Crespo não chegou só pelo Hernan Crespo do Defesa e Justiça. Tem também o ex-atleta, o potencial que ele tem, mas era o treinador do Defesa e Justiça. E fiquei, claro, decepcionado até pela virada, faz um a zero, depois do jogo como foi, ainda perde pênalti, jogadores, por um monte de coisa. É dolorido ir perder de novo nos pênaltis, porque junta as duas coisas. Mas, de novo, por exemplo, se o Palmeiras tivesse vencido os pênaltis, não estou nem falar do vencido no tempo normal o Flamengo, que poderia, e tivesse vencido o Defesa e Justiça na prorrogação, que também é terrível com um jogo em cima do jogo, ainda mais 30 minutos e mais outra disputa de pênaltis, que tem todo o desgaste anímico, mais até do que o do físico. Bom, se tivesse ganhado as duas, beleza, não ia sair na Paulista comemorando, ia dar as buzinadas até em casa, mas enfim. Mas não ia ser, pô, agora sai de baixo, que venha o Paris Saint-Germain, venha o City, não é isso. Claro que não é. Mas também, por conta disso, também se perdeu, não é o fim do mundo, e ainda mais perderam os duas no pênalti. Claro que é chato, claro que vai ter memo, claro que vai ter gozação, e vai ter o tempo inteiro gozação. É aquela coisa, e como foi no caso Mundial, pô, Mundial, pô, quarto colocado, não tem Mundial, não tem cobertura. Tá, mas e daí, acabei de ganhar Libertadores, pô. Chupa Mundo, me matar Mundo. Não, você não pode falar chupa Mundo, que você não é o Mundo, o que, se quiser. Mas assim, e é de novo, eu falo, né, porque eu tenho uma característica de passador de pano, e eu tenho mesmo, não acho problema algum. Mas de novo, é, é, pô, perdeu duas nos pênaltis, cara, você só perde uma Supercopa e uma Recopa se você ganhou a Copa. Eu acho até ruim falar, pô, vice-campeão da Recopa. Não, você perdeu, não tem vice-campeão disso aí. Só que ao mesmo tempo, você só está lá, porque você é o campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil pela primeira vez desde 89. Então, o Palmeiras consegue se perder, às vezes, sozinho. Eu estou falando do Palmeiras, palmeirense, imprensa, gostando ou não do Palmeiras, até eu mesmo aqui, que parece que gosto do Palmeiras. Porque, de fato, criou uma crise, porque perder os dois jogos nos pênaltis seria a mesma coisa que está dando volta olímpica agora, porque, ou mais feliz ainda, porque ganha os dois torneios. Mas, legal, tem ganheiro, aliás, como vice-campeão também tem uma ótima grana, mas não pode mudar o time, não pode pressionar ainda mais. Você pode estar atento, ó, de repente precisa de mais reforços, precisa, precisava até quando ganha a Libertadores e quando ganha a Copa do Brasil. Mas daí criar um desespero total e se perder hoje, que é natural pelas circunstâncias, embora o São Paulo também venha desgastado, calma lá, tem muita coisa a ser conquistada ou a ser pensada ou minimamente pensada no Palmeiras. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça de ativar o sininho, né? As notificações que tiverem, uma live, um vídeo novo, vocês vão acompanhar, beleza? Beleza? Muito obrigado pelos novos inscritos, muito obrigado de coração, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém!